E o Internacional passou mais uma vez de fase, passou pelo badalado Nova Iguaçu do Rio de Janeiro por 2x0 com 2 gols de Valência. Um time repleto de bons jogadores, Alário está jogando muita bola, ele cria oportunidades de gol, muito bom Alário. Vamos ao debate, antes deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer, os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo. Vamos para o vídeo. A seleção está de volta, a gente vai agora a Porto Alegre e conversar com o Rafael de Velho sobre a classificação do Inter na Copa do Brasil. Rafael de Velho, boa tarde a você, bem-vindo. Tudo bem, Rizek, obrigado. Bom, o resultado até não diz exatamente o que foi o jogo. Foi uma vitória ao natural do Inter, 2x0, décima vitória seguida do Inter, algo que não acontecia desde 2006. Um ano abençoado na história do Inter, um ano glorioso da história do Inter e que chegou a décima vitória e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Uma vitória tranquila em cima do Nova Iguaçu, que era a sensação do Campeonato Carioca, né? É a sensação do Campeonato Carioca, mas o Inter mostrou melhor futebol e venceu até com certa naturalidade. A gente está vendo que o estádio não lotou, né, de velho? Havia uma expectativa de, por exemplo, encher o Mané Garrincha ontem? Não, não tinha expectativa, Rizek. Foram vendidos pouco mais de 6 mil ingressos e o público total foi 7.226 torcedores. Só essa parte inferior do Mané Garrincha nem toda foi aberta para receber a torcida. O Nova Iguaçu vendeu o mando de campo não em troca de renda, né, mas já com um valor fixo. Então, para o Nova Iguaçu não importava muito se ia ter mais ou menos torcedores, mas acabou que virou um estádio colorado. Porque, obviamente, a maior parte dos torcedores, a imensa maior parte dos torcedores, foi para acompanhar e para torcer pelo Inter. E viu uma grande atuação, principalmente desse que está fazendo gol do Enner Valencia, né, fez os dois gols da vitória do Inter. E uma atuação soberana do Alain Patrick. O Paulo Nunes pode dizer, ele jogou como se fosse, tivesse o baralho no bolso, o Paulo Nunes. Só carteando, botando bola de um lado para o outro. E aí o Inter chegou naturalmente aos dois gols, teve outras tantas oportunidades. E o Nova Iguaçu teve só uma. Foi essa boa jogada e que acabou sendo salva pelo Robert Rana em cima da linha. De resto, o Inter controlou o jogo. Verdade seja dita também, o segundo gol do Inter, acho que no tempo, se tivesse VAR desde o início da Copa do Brasil, não tinha VAR no jogo de ontem, o gol teria sido anulado, porque parecia que o Valencia estava até bem impedido quando tocou já na saída do goleiro. Mas foi uma vitória soberana do Inter do início ao fim. Olha, bem impedido, não. Ele está completamente impedido, né? Meu Deus do céu, o que é isso? É um erro grave do Bandeira, mas independente disso, gostei dessa, hein, Diver, do Cartiano, só distribuindo. Só distribuindo. Será do Sul, não, garoto? De novo, né, dando continuidade a esse trabalho do Inter, da mesma comissão técnica, dos mesmos jogadores, é claro a forma de jogar, é fácil, não precisa nem ser especialista, né, Coutinho? Todo mundo vê um pouquinho, já vê, são os dois zagueiros. O René faz a saída aqui, o Wander seu espetado na esquerda, o Bussos, lateral direito, que é ele que dá assistência ali para o segundo gol, ali pelo lado direito. O Maurício que vem por, começa na direita, mas vem por dentro, fica ali mexendo junto com a Lampatri, que funciona muito bem, Ener Valência, tem o primeiro volante para fazer a saída, ontem foi o Fernando, né, e aí adiantou um pouco o Arangues, e tem o Ener Valência. E esse time está tão bem, mas tão bem, que os reforços vão ter dificuldade de entrar. Está aqui o campinho, então, da equipe 1, com as alterações. Como é que o Borré vai entrar nesse time? Eu não vejo, vamos dizer que o Borré... O Alário tem entrado muito bem quando ele entra nesse time. O Borré vai ter dificuldade de entrar nesse time, mas isso é bom para o Inter, de repente, em algum jogo ou outro, o Cudê vai conseguir fazer isso. Mas é porque... Tem um momento que essa dúvida não vai ser necessária. De repente, os dois vão para a Copa América, pronto, já resolve o problema. É, tem isso, aí entra o Alário. Convoca os dois para a Copa América. E provavelmente... Facilita para mim. Facilita, leva os dois logo para o Bicara do Rio. E provavelmente vão ser convocados. Então, acho que, pelo menos para hoje, né, pensando no time principal mesmo, aquele jogo mais difícil, o Borré vem para brigar com essa vaga com Valência. O Cudê gosta de jogar com dois, só que para jogar com esses dois, tem que tirar alguém. E o resto está jogando bem para caramba. Ontem, inclusive, ele entrou no lugar do Valência. Porque o que dava para ele fazer era recuar o Alan Patrick, vamos dizer, o Alan Patrick de segundo. Só que aí na fase defensiva, você perde muito, né. O Alan Patrick vai ter que formar uma dupla de volantes na hora de defender. E aí, é difícil. Então, assim, mas isso é bom para o Inter. Não estou falando que é um problema, não. Pelo contrário. É um time que está muito bem e tem outras formas de jogar no banco. O Fernando foi bem ontem, estreia dele. O primeiro tempo dele foi muito bom. Já se integrando ali nas trocas de passes que o Inter faz pelo centro do campo, né. Acumula muitos jogadores ali. Inteligentíssimo para dar o tapa de primeira. Foi o volante do Guardiola, na primeira temporada do Cinto. O primeiro gol, ele começa, antes do cruzamento, ele dá um tapa de primeira lá no Maurício. O Maurício cruza, depois sai. O Maurício jogou muito bem. Sabe o que me chama a atenção? O Maurício e o Alan Patrick, para mim, essa combinação, Paulo, é o principal. Como é que o Maurício ficava preso no ano pré-olímpico? Ah, ele ficava no banco. Cara, que desespero. O Maurício ficava até no banco. De ponta direita. Essa combinação é bem feita com o Alan Patrick. É absurdo os dois. Os dois se entendem muito bem. O Coder falou ontem sobre o bom momento do Inter na temporada e a quantidade de boas opções que ele tem no elenco. Sempre se pode melhorar. Trabalhamos para isso. E, bom, o que sempre falo, o que mais eleva os niveis individuales é a competência interna. E temos uma competência interna muito forte. Assim que acho que podemos dar mais. Como entrenador, sempre os entrenadores achamos que podemos dar mais. E exigimos mais, tentamos trabalhar mais. Pero o time está bem, o grupo está bem. Rafael de Velho, aquele abraço para você. Peço aqui as considerações finais. Bom, duas considerações finais, então. Eu pedi para o pessoal trocar de canal lá atrás, mas não deixaram. A Kelly Matos foi a responsável, tá? Mandou deixar para unir a família também nesse momento. E outra, pode botar na contabilidade a cor da camiseta, tá? Na próxima eu já estou liberado para vir com uma outra cor mais neutra aí e tal. A Kelly é suspeita, né, cara? Infelizmente, um monitor contando a audiência para o estúdio ir em pleno Seleção Esportalente. Que dificuldade, André. Tudo bem. Obrigado, um abraço para você e até a próxima aqui na Seleção. Então tá aí, esse é o time do Inter. Nossa, montou um time perfeito. Um time que poderia disputar a Libertadores tranquilamente. É uma pena que não vai disputar a Libertadores. Mas vamos ter bons jogos pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil. E tá tendo bons jogos. E agora vai começar a vir os grandes, né, da Libertadores. Vai ter bons duelos aí para a gente assistir. Então, espero que goste do vídeo. Deixe o seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer. Os créditos ao Seleção Esporte TV. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.